A primeira operação simples, segura, para você fazer, para você aprender sobre opções. É uma venda de put de BOVA11. Como você faz isso com segurança? Vamos lá. Primeira coisa, separa um valor para você aportar em ações. Então, não estou falando em uma ação específica. É assim, vou separar, por exemplo, aqui R$2.000 para investir em ações. Essa é a primeira etapa. O que você vai fazer com esses R$2.000? Ah, vou só separar assim na minha cabeça? Não, não, não. Você vai separar físico mesmo. Você vai pegar, mandar para a sua corretora e vai investir esses R$2.000 numa ação. Negocia como se fosse uma ação na bolsa, mas na verdade é uma ETF, cujo código é LFTS11. Essa ação, que é uma ETF, investe no Tesouro Selic. Ou seja, não tem como perder dinheiro, todo dia vai subir de preço, vai subir de valor. E os seus R$2.000 vão estar, assim, super seguros. Então, esse é o primeiro passo. Separa os R$2.000 e investe no Tesouro Selic via LFTS11. Ok. Segundo passo. Escolhe um strike e um vencimento para você fazer a venda da put de BOVA11. Vamos começar pelo vencimento. Perto de um mês, tá? Ou seja, se a gente fosse agora, estou aqui no dia 27 de junho de 2023, você escolheria ou o 21 de julho, tá? Ou o vencimento de agosto. Você que está aprendendo agora, começando agora, eu iria no vencimento mais curto. Então, o 21 de julho. A partir da semana que vem, o 21 de julho já começa a estar muito perto. Então, aí eu já iria para agosto, tá? Então, tem que ter um pouquinho desse bom senso. É aproximadamente um mês. O vencimento que estiver mais perto de um mês, se for o vencimento próximo ou o vencimento seguinte, tá? Então, no caso agora, ou julho ou agosto. E o strike? O strike pega um preço perto do BOVA11 atual. Então, o BOVA11 agora, nesse momento, ele está operando a R$114,40. Então, eu vou buscar uma opção, uma put que esteja com vencimento perto de R$114,40. Que, no caso, provavelmente vai ser o strike R$114, né? Ou vai ser R$114,00 ou R$115,00. Então, eu pegaria put strike R$114,00 e vencimento 21 de julho, tá? Então, ok. Esse é o nosso segundo passo. Como que eu vou encontrar essa put? Eu vou buscar na bolsa BOVA S. S é a letra de put que vence em julho. Então, vou buscar aqui BOVA S strike R$114,00. Tá? Deixa eu buscar aqui. Achei. É a BOVA S73. Esse é o código dela agora, tá? Então, strike R$114,00, vencimento 21 de julho. Ela está valendo aqui na minha tela, eu estou olhando agora, R$1,59,00. Tá? Ok. O que eu vou fazer agora? Então, já completamos o segundo passo, que é selecionar a put que a gente vai vender. Terceiro passo. Divide o financeiro do aporte pelo strike para você achar a quantidade que você vai vender. Então, nosso exercício aqui, R$2.000,00. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão de R$2.000,00 pelo strike, que é R$114,00. E vai me dar a quantidade. Deu R$17,54. Vou arredondar para baixo. R$17,00. Então, eu vou vender R$17,00. Bova S, qual que era o código mesmo? Bova S, 73. Tá? Ok. Quando eu fizer isso, 17 vezes o preço de R$1,59,00, eu vou receber R$27,00. Isso aí vai entrar para mim na corretora. É um prêmio que eu recebo, que não vai mais embora. É um dinheiro meu mesmo. Quarto passo. Então, o terceiro passo é você calcular a quantidade que você vai vender. Nosso exemplo, R$17,00. Quarto passo é você vender. Agora, você vai entrar, pode ser Home Broker, pode ser Profit, pode ser via celular. O sistema que você tiver na corretora, você vai digitar lá, Bova S, 73, que é o código da PUT, e vai mandar uma ordem de venda de 17 quantidades. Tá? Ao fazer isso, você vai ver que em D mais 1, ou seja, no dia útil seguinte, vai entrar para você o prêmio. No caso aqui, aproximadamente R$27,00. Tá? Legal. Acabamos o quarto passo. Agora, fazer o quê? É guardar o vencimento. Daqui até dia 21 de julho, você não tem que fazer nada. Lá no dia do vencimento, a gente vai para o quinto passo. Você vai fazer o quê? Você vai ver se a PUT deu exercício. Se a PUT deu exercício, você vai ter comprado 17,00 igual a 11. E aí, você vai ter que investir aqueles R$2.000,00 que você tinha guardado na LFTS 11. O que você tem que fazer, então? Você tem que vender a LFTS 11. Precisa ser no dia do exercício? Não. Pode ser no dia útil o seguinte. Por quê? Vamos lá. O exercício das opções é sempre uma sexta-feira, tá? A não ser que a sexta seja feriada e é na quinta. Mas, enfim, as ações, fruto do exercício, vão liquidar em D mais 2. A bolsa é sempre assim. Quando você compra uma ação, você paga em D mais 2. Quando você vende uma ação, você recebe em D mais 2. Então, se deu exercício na sexta, o BOVA 11, você comprou 17, o BOVA 11, você vai pagar por esse BOVA 11 na terça-feira, dois dias úteis depois. E o LFTS 11, que investe no Tesouro Selic, ele liquida em D mais 1. Então, você pode vender o LFTS 11 na própria sexta-feira, quando deu exercício na PUT, ou você pode vender na segunda-feira, tá? Vendeu na segunda-feira, não tem problema. Chegou na terça-feira, você vai pagar o BOVA 11, vai ter o débito ali na sua corretora, mas também vai ter o crédito com a venda do LFTS 11. Então, pronto, tá tudo casadinho, tá? Se não tiver dado exercício, aí você não precisa fazer nada, tá? Aí você pode fazer o quê? Você pode vender uma nova PUT, tá? E aí coleta mais R$27, tá? Aqui no nosso exemplo, né? Então, olha só, você está investindo em ações, o que é bom, recebendo para isso, que é você vendendo essa PUT, tá? Aí você fala, ah, R$27 é pouco. Tá, talvez seja pouco agora, né? À medida que o seu patrimônio na Bolsa for crescendo, à medida que você for aportando mais, esse valor vai subindo. E essa é só uma estratégia, é mais simples, né? Que eu falei, né? Que para você começar, tem outras estratégias para a gente gerar renda em cima das ações, né? E aí vai gerar mais do que R$27, né? Certamente. Então, esse foi o quinto passo, né? Aguardar, ver o exercício. Se deu o exercício, vende o LFTS 11 para ter o dinheiro para comprar o BOVA 11. Se não deu o exercício, não faz nada, pode vender uma nova PUT. O sexto passo e último, se você tiver comprado o BOVA 11 via o exercício, você vai poder trocar pelas suas ações. O que é isso? Você vai poder vender o BOVA 11, às 17 BOVA 11, e comprar R$2.000 nas ações que você tem selecionadas, tá? Então, esse é um passo opcional, né? É um passo que você vai fazer à medida que você tiver mais maturidade, né? E aí você vai trocar o Ibovespa, que é o BOVA 11, pelas suas ações que você selecionou com bastante cuidado, tá? Mas a melhor maneira de você começar é via BOVA 11, porque você não vai estar adquirindo um único papel. Se você vender PUT de Klabin, a Klabin pode despencar. Se você vender PUT de WEG, a WEG pode despencar. A HedroGasil pode despencar. Se você vender PUT de BOVA 11, só vai despencar se a gente tiver uma grande crise, tá? Pandemia, 2008, bomba, guerra, são coisas mais raras, né? Então você está já vendendo PUT e comprando algo que é mais seguro. E depois você troca pela sua carteira de ações, caso você queira, tá?